Olá, está iniciando mais um Especial Fevali. Hoje eu recebo a visita do diretor regional do D.L. Carnegie Trailing, Daniel Miller. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui no programa. Uma alegria estar na presença aqui da Agora Universidade Fevali, que é um orgulho para todos nós aqui na nossa região. Daniel, eu pergunto, como é possível vender mais e melhor através de perguntas? Bem, quem é que está fazendo essas perguntas agora? Quem é que fez uma pergunta? Foi você, não foi? Sim. Quem é que está conduzindo o processo de perguntas? Você. Então, quem conduz o processo de comunicação? O processo de comunicação é conduzido por quem pergunta ou quem responde? E veja que eu assumi através de perguntas. Exatamente. Em vendas, existe um conceito ainda que o vendedor tem que ser um comunicador persuasivo, que ele tem que vender através da persuasão falando. E eles falam, 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 falam para tentar convencer. Quando em realidade nós precisamos descobrir o que o cliente quer, o que ele precisa, qual é a necessidade, qual é o desejo e aí sim oferecer a nossa solução. Mas eu não descubro se eu não fizer perguntas. Por isso o poder da pergunta. Muito bem. Defina a importância das relações humanas para a conquista de clientes. Bem, perfeito. Não adianta só saber perguntar, ter habilidade de perguntar. É também importante que a pessoa te responda. E é importante que você ouça. Então, a pessoa só vai te responder aquilo que realmente ela tem que dizer, o que você precisa ouvir, se você tiver um bom relacionamento. Se você souber se aproximar dela, se você usar alguns princípios. Nós pertencemos à Dale Carnegie Training, uma organização internacional de treinamentos, onde o fundador Dale Carnegie estabeleceu 30 princípios para se aproximar das pessoas. Entre eles eu cito, não critique. Então, se eu vou visitar um cliente e eu quero que ele me conte um pouquinho das necessidades, eu não posso começar criticando. Eu posso começar elogiando, sempre que for um elogio sincero. Nós gostamos quando as pessoas nos fazem sentir importantes. Então, muitas vezes eu vejo vendedores falando, eu trouxe o meu produto. Meu produto, então, continua sendo dele. E ele diz, não, eu quero tirar o pedido. Ele só pensa nele. O princípio de ouro de Carnegie para vender é, tente honestamente ver as coisas sobre o ponto de vista da outra pessoa. Quando a gente faz isso e a gente se coloca no lugar do cliente, passa a entendê-lo, aí há uma sintonia. A partir da sintonia, a gente consegue fazer um diagnóstico do que ele realmente necessita. Aí a pergunta, e aí também a necessidade da habilidade de saber ouvir. Um dos princípios de Carnegie é, ouça atentamente a outra pessoa, faça com que ela fale e deixe ela falar. Então, são princípios que Carnegie coloca que nós sabemos, conhecemos, mas nem sempre colocamos em prática. Muitas vezes a gente está ouvindo alguém, mas não está ouvindo, está pensando em outra coisa. Então, estou aqui, mas não estou aqui. O processo de vendas tem que acontecer em uma sintonia total. Perdi a sintonia, perdi as relações humanas. Então, esse é o processo mágico de relações humanas. O núcleo, o coração, é relações humanas. Se alguém me perguntasse assim, Daniel, eu quero me profissionalizar em vendas. O que eu faço? Aprendo técnicas ou aprendo relações humanas? Eu diria, aprendo em relações humanas. Tu vai ter grande parte do caminho. E aí sim, vem comunicação, autoconfiança, um vendedor tem que ter coragem. Até coragem porque muitas vezes a gente vive dando descontos e isso na realidade é medo de ouvir não. E aí vem todo um processo. Agora, o núcleo, o kernel, realmente o que faz a diferença é as relações humanas. Os produtos e serviços são movimentados por pessoas. Ok. Você falou de princípios. Assim, para você, qual o princípio, quais os mais importantes, assim, os dois mais importantes que você mais utiliza nessas suas técnicas, desses princípios que você havia citado, dos 30? Eu te diria assim, se tu me permite, eu diria que vendas são três princípios básicos, três habilidades básicas. Primeiro, saber se relacionar, saber perguntar e saber ouvir. Dentro das relações humanas, eu citaria outros três princípios. Não critique. Não critique o concorrente, não critique o cliente, não critique a tua empresa. Segundo princípio que eu citaria, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça com sinceridade. E o terceiro princípio fundamental, tente honestamente ver as coisas sobre o ponto de vista da outra pessoa. São alicerces fundamentais. Não adianta ser falado, isso tem que ser praticado. Eu sempre digo para as pessoas que querem treinar, ah, eu quero fazer um curso de vendas. Faz com alguém que tenha sido vendedor. Porque a maioria dos treinamentos que nós encontramos por aí são pessoas que pegaram livros, assistiram um curso, mas não são vendedores. Se tu me perguntar o meu currículo, eu posso dizer muitas coisas, mas se tem uma coisa que eu sou, sou, é vendedor. Eu digo isso com orgulho. Acaba sendo uma coisa muito teórica, quando na verdade necessariamente precisa ser prática. Prática? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando, né? Então, não foi lendo livros. Então, esse é o ponto. Nada contra o conhecimento. O conhecimento é a base, mas o tripé do sucesso, do êxito, em qualquer área da vida pessoal, profissional, é conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento só vai virar habilidade quando eu tenho a prática. Eu coloco o conhecimento em prática, eu gero habilidade. E aí eu mudo as minhas atitudes. Aquilo que eu achava que não era possível, passa a ser possível. É muito interessante como o processo funciona. E lógico que a comunicação tem um peso fundamental. Se eu te digo assim, não pensa na Torre Eiffel. Tu já pensou. Não pensa num fusca branco. Já pensei. Então, como a gente condiciona quando diz as coisas? Tem que ter muito cuidado com as palavras. Vendedor fala em preço. Vendedor não pode falar em preço. Vendedor tem que falar em valor. A venda é um jogo. O comprador tem que falar em preço. O vendedor tem que falar em valor. Como no futebol eu tenho que conhecer quem é meu adversário, e nesse caso da venda não há adversários. Há uma relação ganha-ganha. Então tem que saber quem é o cliente. Negociar com um alemão é diferente de negociar com um americano, com um chinês, com um gringo, com um espanhol, com um italiano. Não importa. Nós temos que entender quem está na minha frente, porque cada um merece uma forma diferente de ser importante, de fazê-lo sentir importante. Tá ok. Agora falando em clientes, quais você destacaria são as principais características dos clientes, no geral, assim? Bem, eu vou te trazer um conceito de quatro personalidades de clientes. Existe o cliente que é sociável. Você chega e ele quer tomar um café contigo, ele quer conversar, ele se movimenta, ele gosta de coisas que se movimentam. É aquele que vai numa feira e vê aquele, olha o cortador de batata, ele para para olhar aquilo, porque o movimento atrai ele. Ele adora festas, adora eventos. Ele vai fechar negócio contigo no café, no almoço. Por outro lado, tem o amigável. O amigável, ele também é bem emocional, mas ele quer conversar. Ele te pergunta como é que tu tá e ele quer saber mesmo. O social pergunta, aí, como é que tá? Tudo bem? Mas é aquela coisa, o amigável quer conversar. Então, se eu tô numa loja de calçados e eu recebo um amigável e logo quero mostrar produtos, eu vou ter um problema. Porque ele quer primeiro que tu pergunte o nome dele, ele quer que tu conheça um pouquinho sobre ele. Por outro lado, tem o terceiro grupo, que é o analítico. É aquele que quer os detalhes. Ele chega num carro, olha e diz, o porta-luva, por favor. Ah, tem lâmpada. Qual é a voltagem da lâmpada? Voltagem da lâmpada? Para um sociável não interessa. Não interessa a beleza, a estética. O analítico gosta de relatórios, números. O analítico não gosta muito de analogias, de dramatizações. Já o sociável gosta. E o quarto é o controlador. O controlador é aquele que chega na loja e diz assim, me dá um par número 41. O senhor quer preto ou marrom? 41 preto, rápido, rápido. E ele comanda a venda. Ai de ti, se ele perceber que você está querendo comandar. Se eu gostaria de levar uma meia, se eu tivesse querendo uma meia, eu te pediria, ele diz. Ele às vezes até é um pouco duro. É aquele que é tempo, rápido, rápido. Então, nós temos perfis diferentes. Então, agora vem o drama. E se eu sou um vendedor controlador, que quero tudo rápido e encontro um amigável? Ai, que saco. Não, calma. Seja camaleão, mas não deixe de ser você mesmo. Ou seja, tenho que trabalhar minha flexibilidade. Eu tenho que me adaptar ao cliente. Senão eu não entro em sintonia. É como numa dança. Quando tu vai num baile e tu vê um casal dançando bonito, lindo, que os dois são um só. Agora, como é horrível quando a gente vê um casal um pisando no outro. Da mesma maneira, a gente vê os processos de venda dentro das lojas, dentro de representantes comerciais. Enfim, todo o mundo da venda. Ele tem que acontecer dentro das quatro personalidades. Sociável, amigável, analítico e controlador. Tá ok. Agradeço a presença de Daniel Miller. E assim fechamos mais um especial Fevale. Agradeço a presença de Daniel Miller. E assim fechamos mais um especial.